Música Finheirinhos, que alegria, tralalalala, lalala, lalala Se nos toca o noite de atralalalala, lalala, lalala É Natal que vem chegando, tralalalala, lalala, lalala Vamos, pois, cantarolando, tralalalala, lalala, lalala Todos juntos exultemos, tralalalala, lalala, lalala Velhos e nos recordemos, tralalalala, lalala, lalala Pois assim vamos contentes, tralalalala, lalala, lalala Traz Papai Noel presente, tralalalala, lalala, lalala Mais um ano vai-se embora, tralalalala, lalala, lalala Outro chega sem demora, tralalalala, lalala, lalala Tudo é festa, é brincadeira, tralalalala, lalala Viva noite com festeira, tralalalala, lalala, lalala Música 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 Música